Bem-vindo ao novo estudo da palavra de Deus, olha só, a inveja que deixou fora da linhagem do Salvador. Imagine você, que está nos ouvindo agora, fez parte da galeria dos patriarcas. Imagine, alguém fala assim, tu é da família de quem? Eu sou da família de Abraão. Imagine, o nome, o peso do nome Abraão, o peso do nome Isaac, o peso do nome Jacó. Então, hoje tem Israel, que é o país que é muito conhecido e é um país forte, primeiro mundo. Então, veja só, galeria dos patriarcas, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e... Quem será? Quem fez parte dessa galeria dos patriarcas? Vamos tentar descobrir. É um estudo lógico. Levei muitas semanas para poder fazer um apanhado de informações, mas é tudo lógico. E você vai ter surpresa nesse estudo aqui. Pode ter certeza. Escreva o que eu estou dizendo para você. Você vai ter surpresa no estudo. Tá bom? Vamos lá. O estudo começa da seguinte forma. Dois irmãs, Raquel e Lia, ou Léia, depende da versão da Bíblia. Raquel e Lia. E a Lia, ela passou a ter filhos, porque casou primeiro do que Raquel. Então, ela começou a ter filhos. E no capítulo 29 de Gênesis, ela passa a ter quatro filhos com Jacó, no capítulo 29. Tá bom? Os demais filhos vieram nos próximos capítulos. Então, o que acontece? Quando Raquel, a sua irmã Raquel, percebe que a Lia estava tendo filhos e ela não estava tendo filho, a Raquel, aí diz assim, ó. Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes. Algumas versões diz inveja. Teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dai-me filhos, senão morrerei. Gênesis, capítulo 30, versículo 1. Irmãos, prestem atenção. Vamos ver qual é o resultado da inveja ou ciúme em Gálatas. A carta lá vai nos orientar da seguinte forma. Dizendo que idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes. Olha só, ciúmes. Tá bom? Então, apareceu a primeira palavra aqui, ciúmes. Iras, discórdias, dissensões, facções. Gálatas 5, 20. Aí continua, não termina aí, não. Então, invejas, olha só a segunda palavra, ciúmes ou invejas? Tá no mesmo, tá bom? Todas as duas estão no mesmo pacote que vamos terminar de ler. Invejas, aí bebe e dices, não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 21. Então, o que eu quero dizer para você é que a inveja, o ciúme, é um remédio que a pessoa toma, certo? Na esperança que a outra pessoa vai se dar mal. Entendeu? Por quê? A inveja leva a pessoa a ficar doente, leva a pessoa a ficar velha, triste, cabeça baixa. Entendeu? Tem uma série de problemas que a inveja traz para a pessoa. Por exemplo, um exemplo aqui dessa inveja. A Raquel viu que a irmã estava sendo próspera em crianças, em filhos. Ela teve inveja. Entendeu? Ou seja, tem pessoas que quando vê alguma outra pessoa prosperando, tendo um carro, tendo uma casa, tendo um bom marido, ou uma boa esposa, sei lá, filhos, bens e algumas coisas assim dessa natureza, ou curtindo a vida, ela tem inveja. Porque ela não consegue fazer aquilo que a outra pessoa está fazendo. Então, ela tem inveja. Então, essa inveja de Raquel causou uma reação muito forte em Jacó. Ao ouvir que Raquel falou, dai-me filhos, senão morrerei. Ora, vamos ver qual foi a reação de Jacó. Então, Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou eu no lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar, então observe que aqui, o versículo 30, ou o capítulo 30, versículo 2, nos diz que Jacó teve uma raiva dela, uma ira, teve um óido, teve um desgosto. Então, veja só, Jacó esperou quantos anos? Sete anos para casar com ela. Não conseguiu. Aí teve que aguardar mais sete anos. Ora, esta mulher se depara com Jacó dizendo, dai-me filhos. Ora, por que ela pediu a Jacó e não pediu a Deus? Ela viu em Jacó a solução de ter filho. Ela achou que Jacó era o homem que daria filho. Então, ela não pensou em Deus. Então, por aí você começa a entender que Jacó tinha fé em homem. Tinha fé em Jacó. Então, começa a entender que Jacó, que Raquel tinha fé em Jacó. Respondeu ela, eis a Kibila, minha serva, coabita com ela, para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Gênesis, capítulo 30, versículo 3. Observe só, quando ela percebeu que não dava filhos, não tinha como dar filhos para Jacó, aí foi o que ela fez? Ela utilizou de uma artimanha, de um estratagema, certo? Não agradável aos olhos de Deus. Você vai saber por quê. Eu vou votar nesse texto aqui daqui a pouco. Tá bom? O que foi que ela fez? Pede atenção. Tem mulher, não são todas, mas tem mulher, que ela sabe que o marido está para deixar ela, não está mais aquele amor como era antes. Ou a noiva percebe também isso. Ou a namorada percebe isso. O que é que ela faz? Ela sabe que o cara gosta de criança. Aí ela pega o quê? Joga um filho na mão dele. Ela engravida para segurar o camarada, para ficar com ela, morando com ela, viver com ela. Então, tem mulher que usa filho para provocar confusão com a outra, que o marido já está com a outra. Entendeu? Ela usa filho para isso. Então, ela usa de artimanha. Então, a Raquel, ela usou dessa estratagema, dessa artimanha. Foi o que ela fez? Olha, aqui tem Bila. Fica com ela, coabita com ela. Aí, Jacó foi o quê? Coabitou com ela. Aí, a pergunta é, aonde morava Bila? Na tenda de Raquel. Entendeu aí? Então, o que foi que a Raquel fez? Ela usou de possessividade. Ela usou de possessividade. Ou seja, ela queria que o Jacó permanecesse com ela na tenda dela o tempo todo. Então, ela era possessiva, essa mulher. Então, ela deu Bila justamente para isso, para segurar o homem na tenda. Ou seja, o Jacó foi casado primeiro com a irmã dela e não com ela. Então, para evitar que Jacó fosse lá para a tenda da Lia, ele deu o quê? Bila para o pirraça. Isso foi uma pirraça muito grande da irmã chamada Raquel contra sua irmã Lia. Foi uma pirraça muito forte. Entendeu? Então, veja só. Vamos ver quem é o filho da serva Bila. Vamos ver quem é esse filho. Então, disse Raquel. Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho. Portanto, lhe chamou Dan. Olha só. Nasceu uma criança de uma pirraça entre as duas irmãs. Certo? De fato, a pirraça não era com Lia, mas sim com Raquel. Então, essa pirraça nasceu uma criança da serva Bila, que o nome da criança que deu foi Raquel, Dan. Então, ela deu o nome de Dan. Agora, vamos conhecer quem é esse Dan. Nada melhor do que saber quem é esse Dan. Vamos conhecer. Aí, vamos lá. Em Gênesis capítulo 35, versículo 23 ou 26, nos apresenta os descendentes de Jacó. Dan está lá. Ótimo. Tudo bem. Até aí, nada anormal. Continuando. Em Êxodo capítulo 1, versículo 1 ao 4, os descendentes de Jacó que entraram no Egito. Lista todos. Menos José, porque já estava lá. Até aí também nada de anormal. Ou seja, está apresentando que os descendentes de Jacó, em Gênesis, em Êxodo, estavam lá. Beleza. Quem? Dan. Beleza. Em Ezequiel 48, o capítulo é grande, fala-se de cada tribo. Dan está lá. Ótimo. Beleza. Tá bom? Então, eu estou mostrando a você que, em três narrativas, Dan está como descendente de Jacó. Está lá ele. Certo? Beleza. Como tribo lá. Vamos ver. Em Sobre o Selo das Tribos. Tá bom? Vamos ver. Lá em Apocalipse, quando é selado o selo das tribos. Aí vem a surpresa. Tá bom? Vamos lá. Agora, em Apocalipse, capítulo 7, versículo 4 ao 8, diz assim, Então, ouvi número dos que foram selados. Guarde a palavra. Selados. Então, João teve uma visão das tribos de Jacó, dizendo assim, As tribos que foram seladas. Aí diz assim, Era 144 mil de todas. Olha que a palavra aparece. Todas. Todas as tribos dos filhos de Israel. Esse 144 aqui está por extenso na Bíblia. Eu botei abreviado para economizar palavras. Aí, veja só. Ele diz aqui que foram selados com todas as tribos. Tá bom? Foi o que João viu. Na visão dele, Apocalipse. Então, no versículo 5, olha só. No versículo 5, da tribo de Judá, aí continua, da tribo de Rubem, e continua, da tribo de Gade, aí diz tantas pessoas. Certo? A quantidade de pessoas que diz para a tribo de Judá, Rubem, e Gade, é a mesma. É a mesma. Aí, continuando. Da tribo de Assé, da tribo de Naftali, da tribo de Manassés, também a mesma quantidade. Então, aqui, se eu retendo três tribos, aqui tem umas três. Dan não aparece. Tá bom? A gente vai voltar para Dan daqui a pouco. Versículo 7. Da tribo de Simeão, da tribo de Levi, da tribo de Zacar, da tribo de Zebulon, da tribo de José, da tribo de Benjamin. E, veja só, quando João tem essa visão dos selos das tribos, que as tribos foram seladas, certo? Ou seja, as tribos que realmente foram escolhidas, dentro da visão de João, e dividida a quantidade de povos, Dan não aparece. Dan não aparece. E Dan é irmão de Naftali. Entendeu? Dan é irmão de Naftali. Ou seja, Dan é filho de Bila, Naftali também é filho de Bila, mas Naftali entra, mas Dan não entra. Aí, aqui, aparece José, mas Efraim é filho de José. Até então, aí, eu não posso criar nenhuma especulação, porque Efraim é filho de José, e Manassés também é filho de José. Então, eu não posso criar nenhuma expectativa que diga. Entendeu? Então, o que eu vejo aqui, quando foi selado as tribos, Dan desaparece. Mas, por que Dan desaparece? Qual foi o motivo de Dan desaparecer? Porque veio de uma mulher que foi de uma pirraça de Raquel? É isso que o texto lá nos dá a entender. Ou seja, foi um filho de uma mulher que foi uma pirraça de Raquel. Raquel forçou a barra. Então, isso feriu o comportamento estrutural de famílias. Isso feriu. Então, isso aí, com certeza, não agradou os olhos de Deus. Com certeza. A gente vai ver isso mais na frente. Vamos continuar. Vamos continuar. Aí, vamos lá. Aqui, Jacó deixa a terra de Labão com suas mulheres e filhos. Eu analisei a passagem. Jacó deixa a terra de Labão com seus filhos. Certo? Ele deixa. Aí, vamos lá. Continuando. Jacó dispara uma palavra de morte sem saber quem era. Gênesis 31, 32. O que acontece? Jacó, quando deixa a casa dos pais de Labão, da casa de Labão que diga, ele vai com as quatro mulheres e os filhos no meio do caminho. Aí, Labão acompanha ele e chega lá e diz, rapaz, você roubou minhas imagens, meus ídolos. Você é ladrão, camarada. Por que você fez isso saindo sem eu saber? Jacó ficou irado quando ele ouviu isso. Super chateado. Ele não gostou. Aí, foi o que Jacó... Qual foi a resposta de Jacó? Jacó diz o seguinte. Morra aquela pessoa que roubou. Olha só. Morra aquela pessoa que roubou. Só que ele não sabia quem era a pessoa que tinha roubado. Entendeu? Ele não sabia. Aí, vamos lá. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benone. Mas, seu pai lhe chamou Benjamim. Veja só. Depois que Jacó proferiu uma palavra de morte para a pessoa que tinha furtado os ídolos, essa palavra de morte caiu sobre quem? Raquel. Raquel era quem? A menina dos olhos dele. Era a amada. Era a perfeita do coração dele. Era a mulher que ele desejou viver com ela esperando 14 anos. Mas, lembre-se. Lá atrás, Jacó já estava desgostoso com ela. Porque ela disse assim, dá-me filhos. E ele se virou e disse, por que tu acassoou no lugar de Deus? Aí, veja só. A Bíblia não mostra que Raquel mostrou para Jacó os ídolos. Não mostra. Mas, o texto diz que quando Raquel estava sentada sobre os ídolos, e o pai chegou e disse, ó, filha, eu já olhei a de Lia, já olhei a de Bila, a de Zilpa, falta só a tua. Deixa eu olhar a tua. Ela disse, não, meu pai, olha não porque eu estou naqueles dias de menstruação, no dia das mulheres. Aí, o pai, tá bom, não posso tocar em você, porque senão fica impuro. Então, ele não tocou, porque ela estava sentada em cima dos ídolos. Onde colocava justamente ali mantimentos, objetos no negócio que leva no animal, no camelo. Então, ela estava sentada em cima. Então, foi o que aconteceu. Ele não olhou. Eu acredito que, no decorrer da história, Jacó, tirando o peso de alguma coisa, ele deve ter visto. Eu acredito. Certo? Eu acredito. Então, por que eu acredito? Porque ela morreu. Ela morreu. Aí, olha o que acontece aqui. Olha só. Assim, morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Olha só. Vamos começar agora a abrir a lógica. Raquel morreu. Jacó fez o quê? Sepultou ela no caminho de Efrata. Até aí, tudo bem. Você ainda não pegou o restante da caminhada. Aí, você vai começar a descobrir a rejeição que Jacó teve por essa mulher. Você vai saber. Você vai saber a rejeição que ele teve por essa mulher. Foi o que ele fez. O fato de ele enterrar ela no meio do caminho, porque ele já estava sabendo de alguma coisa dela. Não tenho dúvida contra isso. Ele já estava sabendo. Certo? Jacó era um homem espiritual. Jacó tinha sonhos com Deus. Jacó tinha pensamento com Deus. Jacó recebia a mensagem de Deus. Então, vamos continuar. O que acontece? Jacó, então, vai para o Egito. Jacó, olha. Jacó vai para o Egito. Em Gênesis, capítulo 46, relata que Jacó desceu ao Egito com suas mulheres e filhos dos filhos. Então, a gente vai ver que Jacó, depois que Raquel morre, ele desce para o Egito com suas mulheres e com seus filhos. Mas Jacó estava em Berseba. Berseba. Está bom? Aí, foi para o Egito. Quando estava no Egito, ele envelheceu. Certo? O tempo passou e envelheceu. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou José, seu filho, e lhe disse, Se agora chevessei a tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito. Olha só o que Jacó está dizendo. Meu filho, não me enterres no Egito. Certo? Mas, depois da morte, meu irmão, poderiam enterrar ou não. Entendeu? Depois da morte. Mas, olha só, o que acontece? Porém, que eu jaza com meus pais. Por isso, me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Aí, respondeu José, Farei segundo a tua palavra. Aí, quando José disse, Farei segundo a tua palavra, José estava dizendo, Eu faço, pai, conforme a tua palavra, Aí, Jacó pegou ali a palavra, no momento, disse isso. Então, lhe disse Jacó, Jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama e foi embora. Tá bom? Então, o que acontece? Por que que Jacó fez um juramento com seu filho para ser enterrado na terra dos pais? Agora, vamos descobrir o babado. Vamos descobrir o babado. Tá bom? Vamos descobrir o babado todinho. Vamos para o mapa. Tá bom? Eu tenho aqui Jerusalém. Aqui é o território de Israel. Certo? Ele vai chegar lá. Aqui tem o Egito. Israel estava mais ou menos por aqui, nessa região por aqui. Estava nessa área aqui, Israel. Certo? Estava aqui, Jacó. Então, veja só. Daqui para cá, foi a distância que ele pediu para enterrar, para o filho enterrar ele aqui, em Israel. Certo? Na terra de Canaã. Então, daqui para cá, dá uns 800 quilômetros. É um pouquinho longe. Imagina aquele tempo. Caminhando, a camelo, animais. Meu irmão, era semana e semana para chegar até o local. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos aumentar o mapa. A surpresa. Tá bom? A surpresa. Aumentar o mapa. Eu estou aqui em Jerusalém. Tá bom? Deixa aparecer. Apareceu. Eu estou aqui em Jerusalém. Aqui tem Belém. E aqui tem Frata. Raquel morreu aonde? No caminho de Efrata. Morreu aqui no caminho de Efrata. Certo? Fica olhando direitinho. Morreu aqui no caminho de Efrata. Foi o que Jacó fez? Enterrou aí mesmo. Aí vem a questão agora. Jacó põe de pé de passeio enterrado onde estavam os pais. No jazido dos pais. O jazido dos pais é em Hebron. É em Hebron. É aqui nessa área aqui. Nessa área aqui onde está passando o mouse, é justamente Hebron. O local de Jacó foi enterrado junto com Abraão e Isaac. Tá bom? Foi enterrado aqui. Quando ele saiu do Egito, ou melhor, quando ele saiu para o Egito, ele estava em Berseba. Aqui, ó, Berseba. E daqui ele saiu com todas as mulheres dele, menos Raquel. Ele foi com as duas servas e Lia. E todos os filhos. Quando ele sai daqui, o texto é um pouquinho longo, certo? No 46, o texto é um pouquinho longo, nos diz que ele levou todas as mulheres. e conta que morreu dois filhos dos filhos de Jacó. Mas não conta que morreu nenhuma das mulheres. Entendeu? Não conta. Aí onde está justamente o babado. Saíram todos daqui e foram para onde? Para o Egito. Foram para o Egito. Quem? Jacó, as três mulheres e os filhos. Foram todos para lá. 70 pessoas ao todo. 70. Entenda bem. De Efrata para Hebron, é um pulo, meu irmão. É um pulo. É perto. Mas Jacó resolveu jogar essa mulher, chamada Raquel, no caminho de Efratas. Enterrou lá. Mas espera aí. Você está julgando que ele jogou lá? Tenha calma. Preste atenção. De onde foi que ele saiu? Foi de Berseba. Não foi de Berseba? Foi, não foi? Foi para onde? Para o Egito. Com as mulheres. Está bom? Olha só como é bom estudar. Olha só. Vamos botar aqui o texto. Certo? Jacó foi enterrado lá. Não foi isso? Foi enterrado lá tudinho. Agora vamos lá. Vamos continuar aqui o texto. Olha o que diz aonde foi sepultado Jacó. Ali sepultaram Abraão e Sara. A sua mulher. Ali sepultaram Isaac e Rebeca. Sua mulher. Ali sepultei. Quem sepultou? Ali sepultei Lia. Olha só. Presta atenção. Jacó disse que sepultou Lia onde? Num local aonde Abraão estava sepultado. Aonde Isaac estava sepultado. Aonde Sara estava sepultado. E aonde Rebeca estava sepultado. Isso significa que Jacó estava no Egito. Certo? E levou ela até em Maquipela. Na caverna de Maquipela. E lá sepultou Lia. Ué. Vamos voltar para o mapa. Vamos voltar para o mapa. Eu tenho aqui Hebron que é o local de sepultação. Certo? Hebron. Aqui eu tenho a Efrata que é um pulo. Bem pertinho. Bem pertinho mesmo. Aí aqui eu tenho o Beceba. Se eu diminuir o texto para poder alcançar o Egito. Olha só. Como o Egito é longe, meu irmão. Olha só. Olha só. Aqui está o Egito. Cairo é a capital. Cairo é a capital. Então aqui está o Egito. Jacó leva Lia daqui até Beceba. até Hebron para ser sepultada ela. E como ele sepultou ela lá, ele jurou com o filho que também fosse sepultado ele lá. Agora vem a pergunta. Vem a pergunta. Por isso que é importante ler e olhar. Isso eu sei que era uma questão lógica. Vamos voltar ao princípio de 29 de Gênesis. Vamos voltar ao princípio. Para a gente poder entender. Certo? Vamos poder entender. Vamos voltar ao princípio. Está certo? Vamos voltar. Outra vez concebeu Lia e deu a luz a um filho e disse Agora desta vez se unirá mais a mim meu marido porque lhe dei a luz a três filhos por isso lhe chamou Levi. Gênesis 29, 34 Aqui eu estou no capítulo 9, 24 mostrando que ela está no terceiro filho. Aí ela vai para o quarto filho. Aqui. De novo concebeu e deu a luz a um filho e então disse Esta vez louvarei ao Senhor e por isso lhe chamou Judá. Agora vamos lá. Vamos captar tudo isso. Vamos lá. Vamos captar. A linhagem do Salvador. Preste atenção. Lia teve quem? Levi. Quem foi Levi? Levi teve seus filhos e os seus filhos foram o que? Justamente os levitas da tenda do Senhor. Então quando a arca do Senhor estava perambulando em Israel quem tomava conta do tabernáculo do Senhor eram os levitas. Só quem podia desmontar e montar eram eles. Só quem podia levar a arca eram os levitas. Aí você olha só. De onde veio os levitas? Da família de Levi. Aí vamos para o próximo. Judá é filho de quem? De Lia. De onde veio a linhagem do Salvador? De Judá. Aí preste atenção. Preste atenção. A linhagem do Salvador veio de Judá. Judá é filho de Lia. Então quem foi honrada com a linhagem do Salvador? Quem foi honrada? Quem foi honrada com a linhagem do Salvador? Lia. Lia que foi honrada. Raquel teve filhos que honrou a linhagem do Salvador? Não. Ela nem sequer teve os levitas. Raquel só teve dois. Teve José que foi para o Egito. E lá no Egito teve mais dois filhos e pronto. Morreu a história com José e com outro irmão dele também. Morreu a história. Mas com Lia gerou a descendência tanto dos levitas como do Salvador. Entendeu agora? Aí vamos lá. Finalizando. Por que Deus escolheu Lia? Por que? Está aqui no versículo 29, 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada fela fecunda. Olha só. Está vendo aí? Deus foi a favor de Lia. Deus foi a favor de Lia. Ele viu que ela estava sendo desprezada por Raquel. Raquel estava maltratando ela. Por quê? Porque ela era uma mulher inferior assim no porte de 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 boniteza. Ela era inferior a Raquel. Raquel era uma mulher muito bonita de rosto de olhos de cabelo de corpo era a princesa de Jacó mas não era a princesa de Deus. Aí ó a Lia todos os filhos que ela tinha ela louvava o Senhor todos os filhos que ela tinha ela louvava o Senhor. Certo? Aí ó olha só continuando aqui para terminar estou terminando Raquel era linda de olhos corpo rosto lindo cabelo Raquel tinha fé no homem fé nas imagens roubava ídolo e enganava o pai entendeu? Então veja as características de Raquel ela Raquel tinha fé no homem qual era a fé que ela tinha? Jacó dá-me filhos então essa é fé no homem fé nas imagens por que fé nas imagens? porque ela levou as imagens ela acreditava nas imagens segundo roubava a ida ela roubou os ídolos e quarto ela enganou o pai dizendo que estava ali sentada o pai não olhar e ela disse que estava o que? menstruada não se sabe se ela estava menstruada não se sabe então Raquel não honrou o pai dela lá em Êxodo capítulo 20 e 12 diz assim honra teu pai e tua mãe ela não honrou ela não deixou o pai olhar o local onde ela estava sentada então ela não honrou o pai entendeu? independente que ela estava ou não menstruada ela não honrou o pai ela não deixou o pai olhar então ela ocultou os ídolos entendeu? isso aí gerou justamente com Jacó uma quebra uma quebra de confiança entendeu? e a questão do fluxo de sangue em Levítico capítulo 19 e 24 nos mostra que a mulher quando está com esse período desse fluxo ninguém pode tocar nela ninguém pode citar no lugar dela porque fica contaminado e ela usou dessa artimanha desse estratagema entendeu? ela usou disso então não se tratava ou não com fluxo de sangue não se sabe mas eu quero dizer Lia tinha os olhos baços louvava a Deus por cada filho tinha fé em Deus e não em Jacó Lia entrou num casamento onde a outra era mais bonita e mais nova ela entrou num casamento vamos dizer assim perdido foi humilhada maltratada rejeitada tudo pela irmã dela Jacó amava mais a própria irmã Raquel do que a Lia tinha um momento que a Lia tinha que dar uma mandrácora a sua irmã para alugar está lá escrito alugar alugar Jacó por um dia de amor um dia de amor então tudo isso Deus viu Deus observou foi por isso que disse assim vendo o senhor que Lia era desprezada pela secunda ou seja fez ela ter muitos filhos enquanto Raquel era estéreo ou seja Deus abriu a madre de Lia e fechou a de Raquel disse assim tu não vai ter não entendeu então resumindo boniteza corpo bonito rosto lindo roupa linda não traduz bom coração não traduz espiritualidade entendeu porque Raquel tinha tudo isso mas era mulher carnal tinha fé em homem tinha fé nas imagens roubava a ídolo enganava o pai entendeu então quem foi honrada no fim da história foi Lia entendeu foi Lia porque Raquel morreu deixa eu ver aqui voltando aqui morreu morreu no caminho de Efratas e foi lá sepultada entendeu no caminho de Efratas ela não teve a honra de ser sepultada junto com os patriarcas ela não teve a honra certo não teve mesmo mas a Bíblia diz que ali sepultaram Abraão e Sara sua mulher sepultaram Isaac e Rebeca abrindo um parênteses aqui sepultaram está dizendo que sepultaram mas Isaac foi sepultado por os dois filhos dele tanto Jacó como Exaú entendeu ou seja os gêmeos sepultaram o pai já na velhice tá bom mas aqui diz que sepulta Lia então quem foi sepultada lá em na caverna em Macbela foi quem foi exatamente a Lia então um dia a a a a linhagem dos patriarcas são Abraão e Sara Isaac e Rebeca Jacó e Lia eu não posso dizer Jacó e Raquel por que? porque a linhagem do Salvador a linhagem do Salvador vem de quem? de Judá Judá é filho de quem? de Lia então Raquel não teve esse privilégio por que? por causa da inveja a inveja nela como Gálatas diz não reinará não herdará o reino de Deus então com certeza não estou dizendo que ela não herdou o reino de Deus ela não teve a honra de ter a linhagem do Salvador só isso amém?